Vamos embora! Vamos embora! Tudo é bom! Churrasco é esquisito! Churrasco é esquisito! Se você ver guerreiro, lá diz que aqui tem um fôlego! Tchau! Tudo bom também! Boa viagem para você! Estamos aqui desde Rio Cuarto, Córdoba! Chico, nos hemos quedado sem bateria, estamos em pleno centro sem bateria, e o carro não arranca, estamos pedindo para que nos ven um pouco de fogo, para ver se o carro arranca. Aí um senhor parece que nos vai levar um pouco, mas não sabemos, pois aqui todas as caixas são muito pequenas, e para empujar todo mundo nos vai odiar. Vamos ver se nos podem tirar até fora do centro, que aí vamos tranquilo! O carro é mais a tensão, assim que parece que estamos vivendo. Vamos a ver, pois mirem, mirem como... Miren, aí prendo. O que é que é que é que é que é que é negativo? Agora? O que é que é que é negativo? O que é que é que é negativo? O que é que é negativo? É negativo? O que é que é negativo? Agora está sem câmbio aí, não? Sim, já temos outro. O outro doi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ah, conservadora aí. Cuidado. Cuidado. Sim, sim. Certo. Agora sim. Agora sim, agora sim, mire. Olha a filha de nossas caras Ele pegou um lomito e ele pegou um choripão Este é o lomito E falávamos desde... Estamos em Villa Maria Já passamos todo o capítulo esse que nos quedamos sem bateria no Rio Cuarto E agora tínhamos que fazer como 150 km para o próximo pueblo Donde íamos a almoçar E antes de chegar ao pueblo vimos um cartel que dizia Choripão E aqui estamos Com o Choripão em plena carretera É um pueblo muito pequeno, muito casero não há Então vamos cruzar o carro descansa e cruzamos Um dia planeamos chegar a Santa Fe Um dia a dia não sabemos mas Mas há uns 200 km e mais E aqui vamos chegar a que vai chegar São quase as 3 Um carro descansa na hora Vamos! Um dia de verga 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 E assim Um dia de verga E temos que ir para a fronteira Então vamos para a fronteira Rapidamente Porque o check-out é em 5 minutos E estamos em Sogota Estamos em Alguna Parte da Provincia de Corrientes Seguimos na Argentina 90 km para chegar na fronteira com Brasil A fronteira chamada Uruguayana Paso dos Libres Argentina, Uruguayana Brasil Así que decidimos dormir hoje em Argentina Porque vamos a algar de noite Así que eu creo que a fronteira está cerrada também Vamos a dormir em uma estación de serviço Porque a plata não nos alcançou Calculamos mal E depois amanhã temprano cruzamos a Brasil Estamos tomando algo caliente aqui Aunque faz muito calor em esta Provincia Parece que estamos chegando a Brasilia Porque estamos mortos de calor toda a tarde Hoje ha sido um dia meio raro Porque a carreira está toda partida Não podemos seguir mais de 40 Porque senão as coisas começam a romperse Así que temos dado espaço Agora parece que a carreira está melhor para chegar até a fronteira E aí vamos a ver que tal O que sim extrañamos Copec No Chile Onde podíamos dormir, duchar E fazer tudo o que não podemos fazer aqui em Argentina Talvez está também em Argentina Mas não temos encontrado Quem sabe? Al menos no IPF Não Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? aqui na fronteira com o Brasil, Paso dos Libres lugares que nunca pensamos conhecer em nossas vidas e cidades que não sabíamos que existiam na Argentina já estamos conhecendo estamos em Paso dos Libres e cruzamos a Uruguayana que é um nome conhecido para nós porque no Rio tem muita palavra e o Notre-Dame a 7h30 da noite depois de recorrer 430 km estamos aqui, decidimos ficar aqui na parte argentina para comer e quemar nossos últimos pesos comer nosso último choripão e agora estamos a 1 km de Uruguayana que é a fronteira com o Brasil vamos a passar a aduanas é 24 horas, assim que vamos a hacerlo bem, vamos a começar bem e sim, começamos o dia mal, como sempre Concho se quedou sem jugo assim que tuvieron que ayudarnos de novo como todo mundo nos tem que ajudar todos os dias bateria pero já estamos bem Concho já aprendeu agora temos que ir a Plaza Bea porque temos uma ideia de negocio porque nosso dinheiro não está rindindo tanto assim que queremos incrementarlo assim como os chicos de Forex que te mandan queres invertir? queres invertir? queres duplicar tu dinero? no, no, no no es un negocio con escala no es de marketing es un negocio que vas a ganar dinero vas a ser tu propio jefe tu propio jefe vas a ser tu propio jefe ah, ya, 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 ya queres ser tu propio jefe queres tener tiempo libre para ti y tus hijos? bueno, eso lo vamos a hacer nosotros ahora tenemos que ir a Plaza Bea comprar algumas coisas ya se lo vamos contando ya se lo vamos contando de acuerdo como va pasando el tiempo así que buenos dias aqui desde la frontera felices de llegar a Brasil pues los que no creían ahí estamos jajaja como Rocky tenes que cantar tan tan y baile de la frontera y baile de la frontera no, ahora que entramos no, ahora que entramos tomo, tomo, tomo desde que entramos a Argentina nos regalaron un termo que es este de acá y nunca pensamos llevar un termo en el viaje nosotros la verdad fue lo último que pensábamos tener agua caliente pero desde ese día que nos regalaron el termo nuestra vida cambió así que ahora todos los días siempre tienen aquí la bendita costumbre de que todo el mundo te regala agua caliente porque todo el tumo porque todos toman mate pues vamos, pedimos y nos regalan así que tenemos té compramos unos dulcecitos y tenemos desayuno todos los días en cualquier lado porque mantiene la calentura del agua por muchas horas así que así pasamos todas las mañanas casi tomando tecito caliente o cafecito o galletitas y disfrutando de las plazas tan chiquititas aquí en Argentina tan bonitas ahora tenemos que esperar un ratito nada más descansamos aquí con desayuno incluido en la plaza y nos vamos para a comprar unas cosas para cruzar la frontera Brasil tenemos un tablo sin encargo acá a la izquierda no? a la izquierda esto es Brasil ya pero... no, no, acá a la izquierda acá... ay, buen día todo como está así ya no te amo, no te amo ¡Buenos días! a ls Como vocês já sabem, começamos o dia, aqui desde o Pueblo São Gabriel, em Brasil. Nós não sabemos sempre onde chegamos, mas sabemos por quilometraje onde é o objetivo. Estamos a 320 km de Porto Alegre. O dia de hoje chegamos, com toda a fé do mundo, chegamos ao dia de hoje. Mañana é o partido, estamos super felizes, estamos buscando a ver quem nos pode auspiciar com as entradas, porque não temos entradas. Mas a história começa a ver. Já saímos de Paso de los Libres, e como sempre a Concho se levou por não funcionar. Mas encontramos o truco, nós pensamos que era bateria, e cargamos a bateria com um senhor que nos ajudou, como sempre, e seguimos até a fronteira. O carro não o pagamos por nada, porque teníamos medo de que se mora. A fronteira a passamos super rápido entre Argentina e Brasil, entramos a Brasil, nos dieron um passo livre. E disse, que significa que em Brasil, te dan 3 meses para que entres de aduana o auto, e sempre te perguntam por onde vai sair, que na fronteira acaba de sair. Então, quando tu dices a fronteira, tem que sair por aí, e se não sai por aí, não sei o que acontece, porque não é saído ainda. Mas a senhora de aduanas, como gostou a Conchito, disse, mira, te vou liberar a saída. Puedes sair por qualquer lado do Brasil, por onde se te plazca. E eu disse, bueno, de novo nos ajudaram. Assim que entramos a Brasil muito rápido. E aí nos almoçamos, e aí em Brasil felizes os dois. Solamente temos que cambiar dinheiro e seguir até São Gabriel. Que não era a ideia. A princípio era Santa Maria, mas todo mundo me dizia, para que vai sair a Santa Maria, se te desvias do caminho. Nos ajudaram a São Gabriel, aí duermem. E chegamos a São Gabriel, chegamos muito temprano. E chegamos, não sei como é a sorte ou o destino, pero chegamos a uma posada que se chama La Pela Vita, com uma senhora muito amorosa, que nos deixou a posada super barata. E dormimos super bem, água caliente, internet. Nos invitaron um assado, uma parrilla gaúcha, que é super famosa, aqui em Brasil. E aí nos sentimos muito, e se te quer ir a Porto Alegre ou a Mato Grosso, não sei como se me este estado, a comer parrilla. E chegamos aqui, a um povo muito tranquilo, e a ir lá passamos bem. Eu sei dormindo, sei que o que é! É super americano, e a droga, ai a toa rosa! Música, assado... Música, assado. E companhia, e, hoje em dia, temos dormido super bem nós dois. Hemos tomado um super desayuno. O que? Tem, tem? Tem, 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 tem Eu disse que temos no carro porque não tem Nos han lavado toda a roupa Por um preço Nada Increíble Acá estamos de San Gabriel Carregamos o carro, o carro está limpito Hemos lavado também a bufanda Vamos esperar para chegar Limpitos também a Porto Alegre E vamos ver como vamos, vamos ir despacio Como sempre Nos enteramos que la gasolina en Brasil é mais cara Pero estamos adentro así que no podemos hacer nada Jajaja Ahora si Este que subí ahorita, por este que me demoro Pero creo que ya termino de subir Así que vamos a ir, vamos a comenzar a avanzar Pero nos queda un poco de tiempo Por fin estás listo tu? Si? Vamos Que show Ai que maravilla Vamos ficar com uma bela recordação de Alcema E quando precisar Estar cá São Gabriel sabe que aqui tem uma amiga Que sempre vai colher Que sempre vai colher E você quando precisar sabe que aqui Nós vamos estar sempre para colher Certo? Que Deus os bendiga Certo? Que Deus os bendiga Que Deus os abençoe E você? Que Deus os abençoe Tchau Amigo Vamos embora Tudo é bom Quando você quiser Churrasco é Esquisito é Se você ver guerreiro lá diz que aqui tem o Guerreiro Tchau Tchau Boa viagem para você Muita sorte aqui na cruzada Crescendo Quando você for vir para cá Você tem um amigo aqui Você não tem um dono Você não tem um dono De um aposado Você tem um amigo Obrigado Sempre Tudo de bom Amigo Tudo de bem Tudo de bem Tranquilo Tchau Para com a cerveja não estão Com a cerveja Tchau 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 Tchau